Fala galera do Foco Investi, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o fiago, tá? Esse aqui é um fiago, meus amigos, eles têm o código de negociação RZAG11, ok? A sua cotação fechou aqui o pregão do dia 27 de setembro, caindo 5 centavos, né? A R$9,70 e aqui eu já chamo atenção para o primeiro ponto que eu sempre comento aqui com vocês Sobre o que? Valor, tá? Não quer dizer que é R$9,70 que é barato, quer dizer que é um valor acessível, barato Ele é outro conceito quando a gente fala aqui de cotas de fundo de investimento, seja de imobiliário, seja do agronegócio, tá bom? Então primeiro ponto, com baixo investimento, esse próprio investimento já vai estar te gerando ali um retorno Um rendimento mensal muitas vezes que lhe permite estar comprando novas cotas todos os meses Talvez pode chegar ali a ter algum determinado momento que você vai estar apertado Às vezes ali deu uma desequilibrada no orçamento, houve um imprevisto e a reserva não conseguiu manter naquele mês Esse próprio dividendo, esse próprio retorno, esse rendimento do seu investimento Ele te provê comprar novas cotas desse fiagro, desse fundo imobiliário, tá? E a base 10 ela faz com que isso se torne muito mais simples Como assim, Lucas? O investimento de cerca de R$1.000, R$1.500, R$2.000 Ele já te dá aí um retorno, tá? Suficiente pra você comprar uma cotinha todos os meses, beleza? Dando aqui continuidade, eu queria pedir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei Antes da gente continuar, já clica lá rapidinho, é de graça e não paga nada Ficou com alguma dúvida ou sugestão, se você quiser fazer também Comenta aqui logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas e bora pro vídeo Tá aqui ó, revisão rápida na cotação nos últimos 5 dias Queda nos últimos 30, alta, R$0.09, coisa leve Pagou o dividendo aqui, tá muito perto de anunciar mais uma vez Olha só, nos últimos 6 meses tem o quê? Alta de R$0.22, tá? R$0.22 por cota, 2% aqui fora dividendos que ele pagou neste período E quem comprou nos últimos 12 meses tem o quê? Queda de R$0.35 Se você comprou e não fez nada, você não está no prejuízo Como assim? Não compreendi Por quê? A gente está falando de investimento com retorno aqui em proventos Viu? Ele paga dividendos todos os meses E nos últimos 12 meses ele pagou R$1.50 Como assim, Lucas? Não compreendi Se ele caiu R$0.35 e ele pagou R$1.50 Então você ainda obteve um retorno de R$1.15 Joia? Deu pra poder compreender? E fora isso, se você tivesse ali todos os meses pegado esse dividendo Junta mais um pouquinho ali do dinheirinho, economiza um pouco mais Pega um pouquinho do seu salário, vai comprando novas cotas Acontece que o seu preço médio pode ser inferior a esse R$9.70 Consequentemente você vai ter o quê? Uma rentabilidade ainda Tranquilo? Isso mesmo que você tenha aqui investido nele nos últimos 12 meses Você vai comprando ele todos os meses É como eu falo pra vocês A importância do reinvestimento Às vezes muita gente fica triste com queda Aprenda a transformar esses piores momentos em oportunidades O segredo do sucesso está aí Olha só, dando continuidade A gente tem aqui o relatório gerencial São 14 páginas onde, vocês podem observar Na faixa número 2, gestão pela risa Administração, banco genial Ok? Não há consultoria imobiliária aqui Aquelas taxinhas a mais Ele já realizou duas emissões E ele conta atualmente com 68 milhões de cotas 1,15 de taxa de administração E 10% do que exceder aqui O CDI é a taxa de performance Ele divulga no último dia Do mês, os dividendos estão chegando Estou gravando no dia 27 Dia 29 ele já vai anunciar pra gente mais uma vez E a partir do dia 1º Aqui é o primeiro dia útil Não tem mais direito Ok? Quem está comprando aí já não recebe mais dividendos O pagamento costuma acontecer aqui no décimo dia útil E dando continuidade Veja só, ele investe em 31 diferentes ativos No mês desse relatório ele pagou 13,5 centavos Valor patrimonial 9,53 Ou seja, ele não está sendo negociado Com desconto na data que eu estou gravando Não tem desconto Talvez no dia que você esteja vendo A cota esteja abaixo desse valor Que seria o valor justo O valor ali 1 do fundo Aí pode estar descontado Abaixo de 9,53 o fundo vai estar descontado 100% dos ativos 100% dos investimentos Deste fundo de investimento do agronegócio Estão aí atrelados ao CDI Mais de 70 mil cotistas É um número aqui já interessante Visto que não é um investimento tão antigo Quando vocês puxam aqui Olha só para visualizar nos últimos 5 anos Não tem Esse prazo ainda de listagem aqui na bolsa A gente tem o que? A gente tem o início Lá em 2021 E dando continuidade Ele vai trazer para vocês aqui mais informações Um pouquinho sobre commodities Ele vai comentar sobre soja, milho, soro, gordão Aquele padrãozão Que a gente sempre vê aqui nos fiágulos Resultado Na demonstrativa de resultado do exercício Ele traz para vocês aqui Mês de agosto 10 milhões Foi o total de receita Despesa 805 O resultado 9,2 Resultado por cota 13,6 centavos E a distribuiu 13,5 Então foi quanto? Que ele distribuiu 99% Só tirou aí talvez ali o dinheirinho da taxa Ou talvez nem tirou Não deu para poder tirar Tinha uma gordurinha Já pagou ali as despesas Tudo certinho Tranquilo meus amigos? Olha só Dando continuidade Ele vai contar para vocês Na página número 7 Ele traz aqui um resumo E Veja Página número 8 100% do fundo É indexado CDI Que a gente já comentou lá em cima Ali é na ação fiduciária de terras Mais aval A gente tem 89 E grãos 11 Continuando Prazo do portfólio A maioria é superior a 3 anos E finalizando agora Ele vai mostrar para vocês Por cultura Soja, milho, algodão Semente de soja Semente de pastagem Sorbo Que é uma outra qualidade aqui de milho Beleza? E outros Fica aqui em 9,2 Maior parte do portfólio Assim como a gente costuma visualizar Em grande parte dos fiados Soja É o nosso aí Ouro em grãos praticamente Continuando Diversificação do portfólio Vocês podem ver aqui Mato Grosso Bahia Minas Gerais São Paulo Bem diversificado Lucas E o portfólio do fundo Ele traz Na onde? Página número 12 Vocês conseguem observar Todos os CRAs Aqui que ele tem Veja Ponto de observação Todos aqui São da Virgo É o Vírgo É o NSUR Todos eles Aí ele vem colocando Devedor Logo na frente Tá? Aqui É o tipo de cultura Que está exposto CDI São todos E o percentual Beleza? Então bem, bem tranquilo Aqui olha Percentual do patrimônio Do fundo Que está investido Em cada CRI Ficou com alguma dúvida? Já deixem pra gente aí Nos comentários Continua aqui Na página número 13 Ele finaliza São 31 devedores Ok? Como eu já comentei pra vocês Todos Com exceção aqui Deste São da Virgo E a grande maioria Com vencimento aí De prazo mais extenso Ele faz aqui Uma descrição Meus amigos Olha só Dos devedores Na página 14 Que é a última página Do relatório E pra gente fechar Com chave de ouro Vamos lá Ver aqui Rapidamente Indicadores Como eu falei pra vocês O fundo não está despontado Ele está negociado Acima do seu valor patrimonial Que é 9,53 Está pagando 2% De ágil Acima A liquidez está bacana 2,6 milhões De liquidez média diária É fácil comprar Fácil vender A liquidez está tranquila E no mês Agora De setembro Ele pagou 14 centavos O que deu aqui Um retorno Em rendimento Em rendimento Em percentual De 1,40 Vai ter retorno Legal Retorno aqui Interessante No último mês Como eu falei pra vocês Ele pagou Arredondou na verdade Ali Foi 13,5 Viu Assim como ele fez Também No mês De agosto Estranho Estranho Não sei por que Arredondaram Aqui pra 14 Estado Desinveste Não deixou claro Isso aqui pra gente Não Mas arredondaram Não foi 14 Foi 13,5 Assim como ele fez Também No mês de agosto Que foi o mês Que eu mostrei Pra vocês Esse relatório De 14 páginas Acredito Meus amigos Que nesse próximo mês Deve vir algo Nesta linha 12,13 Com uma certa Tranquilidade Ele está aí Seguindo essas receitas Em dias Vai ser impactado Com a queda da Selic Vai 100% do portfólio É exposto ao CDI Como vocês viram Então queda na Selic Impacta sim O resultado desse fundo Se a Selic cair Por exemplo Mais 5% Vocês vão observar Que sim O dividendo dele Vai ter uma retração Vai ter uma redução Então isso aí Já é algo esperado Por isso que eu sempre falo Aqui a gente ensina A vocês A gente mostra Como analisar Como compreender os fatos Pra você não ter surpresa Lá na frente Ah nossa Dividendo caiu A vender Poxa Já era esperado A cada 45 dias Tem reunião da Copom Se tudo estiver certinho Eu sei que ela vai cair Beleza Duvida nos comentários Inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe o seu gostei Eu vou finalizando por aqui Uma ótima semana Bons investimentos Forte abraço E até a próxima Meus amigos